olá pessoal tudo bem com vocês seja muito bem-vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês nós vazemos nosso tanque né usando a água na irrigação essa noite passada eu irriguei e aí como é que ficou o tanque nosso aí ó aí teve uns amigos aí que perguntou porque que o tanque é eu tava mostrando uns vídeos antes e o tanque tava baixando né porque que tá assim eu tô irrigando pessoal porque nós tem um capinho aqui eu tenho um hectare de capim aqui entre o capinhaçu e o curumi tem um hectare né e fora assim a gente tem a criação sempre tá usando água também todo dia tá puxando água daqui então aqui vai ser um reservatório de água já falei um reservatório de água não não vou colocar peixe nesse tanque esse tanque não vai ser para criar peixe aqui nós vamos usar para a gente refrescar né para tomar um banho de vez em quando com a família divertir e reservatório de água para irrigar agora a noite passada eu irriguei hoje cedo ficou até umas nove dez horas da manhã também aí puxou água tudo já vou mostrar aqui a bomba que eu tenho a bombinha aqui é 3 cv aí eu liguei ontem à noite e hoje quando for umas dez horas da manhã acabou a água lá embaixo tem uma válvula e abaixo daquela válvula não puxa né vocês lembram que o tanque tava cheio de água e só uma noite que eu irriguei e hoje até umas dez horas da manhã já acabou a água agora hoje à noite eu já ligo a bomba de novo lá do poço né para abastecer de novo o tanque esse é o processo aqui do sítio e aí ó esvaziou rápido rápido um casal de rolinho dentro do tanque lá o curral ali ó é então nós estamos fazendo as cancelas não terminou ainda o pedreiro não veio ontem o pedreiro não veio ontem porque a moto dele quebrou ele ficou o dia todo arrumando essa moto hoje já veio nós estamos colocando as cancelas não terminou ainda mas assim terminar eu mostro também o detalhe do curral tá bom o nosso tanque é isso aí ó esse tanque já falei ele tem capacidade para 213 mil litros de águas de água até arrumando essa escada aqui ó se chegar até em cima 250 mas eu tô colocando sempre é menos água uns 210 213 mil só quando vai ligar na roça lá e uma noite mais um pouco do dia você acaba com água e uma hectare de roça do capim gasta muita água para ligar e tá pessoal e aqui e o suporte que eu fiz aqui a base para colocar a caixa né eu mostrei no canal aí tem um vídeo aqui ó mas também hoje eu já melhorei ela também coloquei mas fiz a amarração com esse arame aqui ó e amarrei o arame esse arame farpado cruzado tá vendo lá em cima solta ela debaixo sobe o cima e desce roda lá por trás é porque para dar mais sustentação se caso o pneu algum pneu daquele romper lá em cima mas só vai se for com tudo né fizemos uma amarração de arame farpado aí lá em cima vai bater uma lajinha de concreto para nivelar antes de colocar a caixa e agora agora eu vou mostrar para vocês ali é os recebidos que vieram né através do nosso canal da caixa postal 5 os recebidos que vieram pessoal vou mostrar a Luna, a Luna tá deitadinha aqui ó e aí a Luna aí ó todo dia tarde não é só para ela para dar uma volta ela anda bastante mais nós aqui e o Tordinho se humando agora quer ver quer ver Nenê Oi Nenê e aí pessoal esse tanque também tá cheio ó e esse tanque tá cheio de água e eu só tirei um pouquinho porque eu tô pegando dele aqui para levar lá para o gado eu tô usando a mangueira aqui né e essa mangueira aqui ó bom então ele tava bem mais cheio mas como eu tô abastecendo a vaze dos gados tá vazio um pouco mas tá muita água aqui também então aqui é 42 milho de água e aquele lá também já falei a capacidade dele mas vamos encher ele amanhã eu vou encher de novo na noite eu vou deixar ele cheio de novo por final de semana tá cheio já e vamos lá agora abrir os recebidos para nós ver o que quem são os utilizados aqui quem são os recebidos né Nenê 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 olha como é que Nenê tá ali do pega-pinto ó cá Nenê 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 o que a gente chama de pega-pinto não sei como é que você chama aí olha gruda tudo dos cachorrinhos ó a pretinha lá como é que tá o negócio Toto não tá aqui Toto só fica no pé da gente não vai no mato né Toto fica mais mais nóis assim no pé da gente né já os outros aqui eles ficam muito no mato correndo atrás dos calangos né menina e meilleur Dei banho nele ontem eu surgo erra tudo dessas Espinhozinho não fule nada nada só faz para eu grudar assim né vamos lá o e aí Pronto, pessoal, chegamos aqui agora Quem não tem casa, agora eu vou Abrir as caixas dos recebidos aqui E ver pra quem são os recebidos, tá? E muito obrigado a todos vocês que Que estão ajudando, mandando aí As doações Que estão mandando os presentes, né? Pela Caixa Postal Tá, pessoal? Nós temos aí, pra quem não sabe, nós temos a Caixa Postal 5 Vou deixar abaixo aqui, Caixa Postal 5 Roberto Luna, Vida na Roça Se quiser mandar alguma coisa pra alguém aqui da região nossa Seja pra nós também Fica à vontade, tá? Vou tomar um cafezinho aqui Café, pessoal? Tinha um cafezinho? Está quente, né? Peço o efeito do fogo Aí, pessoal Ontem nós somos na cidade Aí, passei no Correio Já tinha um dia que eu não ia no Correio, né? Eu acho que já tem um dia que tá Essas coisas lá Me botou ocupado aqui na roça Não deu tempo pra ir lá Então, eu passei lá Aí, tinha três caixas Inclusive, tem essa aqui Tem até um som Tem até um som A caixa aqui é um som, ó Eu vou abrir a caixa A caixa por fora é um som, né? Ninguém sabe, né? Será? Eu acho que é Talvez a pessoa usou a caixa Pra colocar alguma coisa Será que não? Vou deixar por outra Aí Deixa eu ver aqui, ó Daniel Pereira da Silva Daniel Pereira da Silva É de São Paulo J.D. Santo André Daniel, muito obrigado, Daniel Deus abençoe, viu? Por mandar pra mim A doação aqui Esse presente Eu vou abrir aqui Pra não ver o que é Como é que abre aí Eu tô só em qualquer lugar? É, pode ser Eu tô ruim pra mim Essas caixas Eu não gosto muito Entendi Olha aí, ó Uma da caixa postal Caixa postal 5 Roberto Luna E Jair 39.508.000 Essa da nossa caixa postal É essa daqui É É É uma marca de cortar cabelo De Sebastião Pereira Para meu amigo Irmão Sula Ah, tá Aí, ó Pregou aqui o papelzinho Tá vendo? Tá dando consigo Eu pegar ele? De Sebastião Pereira Para meu amigo Irmão Sula Então aqui vai ser pra quem é Aqui é pra Sula É uma marca de cortar cabelo Ah, abre moço Vai que a caixinha É uma máquina Dentro Que a pessoa usou Pra mandar alguma coisa É, não Tem que abrir pra ver o que é A maquininha, amor Aí É Eu falo assim Que quando a gente vai fazer envio Às vezes a gente utiliza Uma caixa, né Pra mandar É a maquininha Eu vou mostrar pro pessoal Pra ver A gente também, né Aí, ó Olha, tá no plástico E a última vez que a gente viu ele Eu lembro que você falou com ele Que o cabelo dele tava grande, né É, realmente pessoal A última vez na sua mão O cabelo dele tava grande E a maquininha De Piracicaba, São Paulo Meu amigo Francisco Soares Deus abençoe, tá É, muito obrigado Por essa doação Por esse presente Você tá mandando Aqui pra Nossa região Através na caixa postal O Francisco já tinha conversado Comigo no Zab Né, Francisco Conversando Ele falou que ia mandar pra nós Esses brindes Fiquei muito feliz Com sua participação Tá Foi boa vontade E Eu não sei, Francisco Que dia você mandou Se já faz dias É porque eu tô sem tempo Pra ir na cidade Aí ontem que eu fui lá Aí eu fui no Correio E tava lá, né Aí eu não sei se já tem dias Não sei Demorou Muito bem Embalado Ah, tá Você que não instalou Olha que bolsinha fica Olha De organizado Ei, Francisco Isso é uma bênção mesmo Francisco já tinha falado comigo Pessoal No Francisco falou comigo Nos Zab Nós conversamos, né Francisco Ele me falou Ele me falou Ele me falou Francisco Que ia mandar pra mim Uma marca de cortar cabelo Que é pra mim Cortar o cabelo, né Nega Sim Do pessoal Quando vim Que precisa Fazer uma ação Seja no corredor Seja em outra comunidade Ele viu Aquele dia Que o Zé Carlos Tava aqui em casa, né Eu fiz a barba dele Mas não tinha A marca de cortar o cabelo Aí ele falou Roberto Eu vou mandar pro senhor A marca de cortar cabelo Aqui tá o cabo De força tá tudo Aqui Uma extensão, né A extensão Que bom E talvez as pessoas Põe pensar Ah, mas veio duas máquinas Só que assim Aquela lá já veio Destino Pra Sula, né E essa aí Ele quer que fique com você Pra você fazer Esse serviço, né Quando você sai Num lugar que precisa fazer É Isso daqui, ó O Francisco Falou comigo também Que ele ia mandar Fazer duas camisetas Pra mim e pra minha esposa Aí, ó Ele mandou Porque aqui Ele falou o seguinte Que eu não ia usar, né E o nome do Pix, né É o mesmo nome do WhatsApp Quando vai fazer a doação Que as pessoas quiserem ajudar, né Aquela família Que a gente for mostrar E a ideia é muito boa mesmo, Francisco Porque realmente Eu não usava, né Aí Às vezes eu coloco Meu nome do WhatsApp Lá na descrição Muitas pessoas Não sabem olhar E na camiseta Ele já tá mostrando aí Esse aqui é o nome meu Do WhatsApp E meu nome do Pix Também agora Eu fui no banco E coloquei esse nome do Pix Eu não tinha antes, não Esse aqui, não Era outro nome, né Eu coloquei isso Ah, eu coloquei na duração A sua também é A sua camisa também é Então, uma minha esposa Aí, ó Tá bom, Francisco? Muito obrigado Muito obrigado mesmo Foi uma ótima ideia mesmo Para as pessoas agora Achar a gente agora Quando quiser conversar com a gente, né Já tem um zap aí Então tá na camisa Não tem como esconder Só benção mesmo Só benção, tá Vai servir demais É nosso amigo Francisco Soares De Piracicaba E mandou também, ó Ele tinha falado Que ia mandar Aqui, ele mandou Pimenta escorpião A semente A semente Ele falou comigo Que ia mandar as sementes A pimenta Ele disse que é a pimenta Mais ardida do mundo, né Ele falou E minha esposa gosta demais De pimenta, né, Nego Sim Estou toda feliz Olha o sorrisão dela O pessoal já está sabendo Que eu gosto de pimenta, né É Pimenta escorpião A minha esposa vai plantar E depois ela mostra, né, Nego Você mostra o seu canal Sim, eu mostro Se nasceu Como é que está Inclusive eu ganhei Um ano diferente Que eu já plantei Agora eu vou plantar essa aí Vou abrir agora Essa caixa aqui, pessoal Que veio Da nossa amiga aí Nair Francisca da Silva Nair Francisca da Silva É de Catalão De Goiás Um abraço Todo pessoal de Goiás Tá bom Que veio Nosso vídeo Especial Pessoal de Catalão Eu vou abrir Essa caixa E ver o que é agora, né Vou abrir agora É a última caixa Olha aí É um som mesmo É um som, ó Eu até pensei Que talvez não era, né Vou levantar aqui Sei que era só a caixa Olha pessoal Que maravilha Que sonzinho bonito Pera aí Olha que som bonito Não, coloca embaixo Que é mais fácil Pega pendrive Pendrive Tem aqui Saída pra Auxiliar Olha nega Olha nega Esse é bonito É que dentro É que dentro assim Geralmente o pessoal Manda os Os presentinhos, né E manda uma carta Falando pra quem que é Esse aqui Eu já sabia que Francisco falou comigo No zap, né Nós conversamos no zap Aquilo lá eu não sabia não Também Ele não Falou comigo não E esse também Vou ler agora A cartinha O pessoal fica sabendo Igual Você falou Uma dos presentinhos É mania que a gente tem aqui Tudo que a gente fala A gente coloca no diminutivo Aí ele falou Eu ganho o presentinho Vou ler a cartinha Não é porque É pequeno Não é a gente Que tem essa mania É maneiro mineiro, né Aí você falou Vou ler a cartinha É tudo Vou ler aqui pessoal É a carta de Nair Mandou Não sei se Eu acho que pode ler Não é nega Pode ler A carta mesmo Vou ler Sim Ela não Muito Roberto Estou enviando Esse presente Para o Sula Aí ó É pra Sula Então pessoal Tá vendo Ela já falou Aqui na carta É pra Sula Foi bom O sonzinho é pra Sula Então o Sula ganhou O sonho ganhou O cordão de cabelo É Sula que ama Sula merece pessoal Era um menino abençoado Todo mundo gosta dele, né É Fala aqui ó Eu vi você tocando violão E cantando o hino Para ele E você disse Que ele gosta de música Aí pensei Vou mandar um rádio Para a Sula Pelos presentes Que você recebe Eu anotei A caixa postal E o CEP Aí anotou a caixa postal É a caixa postal 5, né Muito bem, Naí Anotou certinho Agora eu vou te falar Eu assisto O seu canal do Youtube Pela TV A minha neta Que arrumou para mim Porque eu gosto Muito de música E agora Passo o dia todo Vendo TV Porque eu moro sozinho Tenho 73 anos Oh, maravilha Um abraço pra você Viu, Naí? Por estar tirando o tempo Do seu dia Vendo nossos vídeos Muito obrigado E contribuindo Só que não tem como Inscrever Ou dar o like Para ajudar vocês Eu quero dar parabéns Para você e Adilaene Por essa missão maravilhosa A vocês Ajudar essas pessoas Que tanto necessitam Ah tá Ela falou que ela assiste Para a televisão E não tem como Escrever e dar o like Mas tá bom demais Só não citar Se nossos vídeos Tá bom Tá ajudando Foi Deus Quem tirou você Da música Para ajudar Essas pessoas Quando acabar O Covid Faz um forró Para alegrar Eles no final De semana Eles vão adorar Desculpe pelo jornal Naí É Naí Obrigado Muito obrigado mesmo Um abraço para ela E para a Neta dela Também Um abraço para você E um abraço para a Neta Também Que foi quem Auxilia ela lá Que auxilia aí Coloca os vídeos Para assistir Tá bom Muito obrigado Mesmo pessoal Fico muito Muito agradecido Por esses presentes Que vocês mandam Vocês não tem noção A alegria Que essas pessoas Ficam quando recebem O Sula mesmo Quando chega lá A gente dá um presente Para ele Ficam na alegria Coitado Ficam isolado Naquele canto Quase ninguém Vai lá Dá uns presentinhos Assim E ele gosta Realmente O Sula gosta Muito de música Sempre que nós Chega lá Tem um rádio ligado Um rádio Que é pequenininho Assim Ligado em uma rádio No Projeto Jaíba Tem um lá Próximo Que ele mora É o Projeto Jaíba Que ele mora lá próximo E lá tem uma rádio FM Então fica ligadinho Todinha na rádio Aí às vezes Você anda e pede É às vezes Que eu chego lá Para poder fazer o vídeo Para a gente conversar Porque fica bem altão Aí eles colocam As músicas lá E aí vai fazer Ouvir atrapalha E às vezes As músicas também Dá restrição No vídeo Tem que ter cuidado Mas vai gostar demais Esse som aqui Tem pendrive Tem tudo É bem melhor Do que o dele O dele é um pequenininho Assim Um rádio Bem antigo Tá bom pessoal Então é isso aí O vídeo de hoje Muito obrigado A vocês Muito obrigado Aí ao Ao Daniel O Manuel Sebastião É Sebastião É Que lá dentro Não é assim Tá escrito na caixinha Aqui Daniel Aqui por fora Mas lá por dentro Veio o presente Veio do Sebastião Pereira Deve ser filho O Daniel deve ser filho Do Sebastião De qualquer forma Muito obrigado A Francisco Soares E a Nair A todos vocês E você também Que vê nossos vídeos Deixa o like Para nós E muito obrigado Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tá pessoal Até o próximo vídeo Que todos com Deus Tchau pessoal Tchau pessoal Até o próximo vídeo De cada um de vocês Tchau Tchau Tchau